Vem, Caldeira! Palminha da mão! Outra vez Um barzinho tomando cerveja e fazendo pães Pra nós dois De repente eu toco o telefone e você se levanta assustado Que por causa de uma emergência é o fim de semana Põe o seu lado, sabadão eu em casa sozinha Tem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto de alguém te beijando na mesa de um bar Não vão ficar Sofrendo e chorando sozinha por quem não merece Se algum dia lembrar que eu existo, por favor, esquece Você não mereceu nem um pouco do amor que eu te dei Só pra lembrar A você me assiste as no amor que você jogou fora Quando você voltar vai notar que terei ido embora Quem quer muito acaba sem nada, seja o que quer Agora ela é problema seu De repente eu toco o telefone e você se levanta assustado Que por causa de uma emergência o fim de semana foi cancelado Sabadão eu em casa sozinha Tem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto de alguém te beijando na mesa de um bar Não vou ficar Sofrendo e chorando sozinha por quem não merece Se algum dia lembrar que eu existo, por favor, esquece Você não mereceu nem um pouco do amor que eu te dei Só pra lembrar Acostei minhas fichas no amor que você jogou fora Quando você voltar vai notar que terei ido embora Quem quer muito acaba sem nada, seja o que quer Agora ela é problema seu E aí E aí Obrigado.